Foi bem rápido. Você lutou há pouco tempo atrás e já está de volta. O que fez você querer lutar já? Eu não estou sentindo e esperando para uma luta especial. Os outros caras estão sentindo e esperando para uma luta especial, para uma luta especial, para uma luta especial. Você é feliz de ir para uma luta de dois meses, para o resto do ano? E se essa luta finaliza, com as luta as coisas são, você vai ter? Sim. Desculpe para o meu inglês. Eu melhoro. Porque eu estou com saúde. E estou preocupado por um desafio. E eu não posso sentar em casa para esperar para o Bisping. Porque o Bisping é um desastre da divisão. E ele parou a divisão da divisão. E agora nós precisamos lutar. Me, Romero, Luque e Mousasi. Nós precisamos estar no octagonal. Ele é o melhor. Porque o Bisping, ele não luta. Ele não luta. Ele não luta com nenhum adversário. Ele é medo. E eu não acredito que o Bisping é medo de lutar com o Luque e Romero. Eu não sei. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. É bom para os fãs. Os fãs precisam de uma boa luta. Porque os fãs me pagam. Me pagam e me pagam outros grandes lutadores. E ele quer fazer grandes lutadores. O que você espera? 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 Ou você espera se tivéssemos um nomeoffer como Robert Whittaker? Eu preciso trabalhar. Ele é uma opção difícil. E o Luque... O Luque é medo. Ele me envolveu. E o Romero... Ele disse... Ele disse... Ele estava esperando para ele que pudesse sair. Mas... Depois da minha luta contra Robert Whittaker, ele disse... Ele disse... Eu quero lutar com Anderson. Ah, eu não sei. E quanto ao seu contrato, como a USP veio para você, mas você está fazendo o seu contrato, ou você disse que foi a última luta? Ah, está bem perto, e nós vamos trabalhar com os números. Então vocês estão falando. Estamos trabalhando os números, e vai chegar. Nós vamos trabalhar com os números, e estamos muito, muito, muito perto para signing a deal. Os números estão bem perto, e nós vamos lá, nós vamos lá.